Olha nos meus olhos, que você verá o quanto é grande o meu amor. Pense e assume que o tempo passou e você não me esqueceu. Eu quero amar só se eu for com você, aceite enfim a minha sugestão. E volta, por favor. Olha, eu estou sofrendo tanto, deixa eu aqui chorando, não vou atender ninguém. Olha, eu quero ficar sozinho, deixa eu no meu cantinho, que vai ficar tudo bem. Volta amor, eu estou sofrendo tanto. Olha nos meus olhos, que você verá o quanto é grande o meu amor. Pense e assume que o tempo passou e você não me esqueceu. Eu quero amar só se for com você, aceite enfim a minha sugestão. Olha, eu estou sofrendo tanto, deixa eu aqui chorando, não vou atender ninguém. Olha, eu quero ficar sozinho, deixa eu no meu cantinho, que vai ficar tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tô sofrendo tanto, não vou atender ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Tô sofrendo tanto, não vou atender ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Deixa eu ficar sozinho